Bom, até a próxima quarta-feira, dia 10, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, que escolhe estudantes para vagas em universidades públicas com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio. O aluno pode indicar até duas opções de curso. Para participar, ele deve ter feito o Enem do ano passado e não pode ter tirado nota zero na redação. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet, no endereço sisu.mec.gov.br. O resultado sai no dia 15 de junho. Há vagas em quase todos os estados, com exceção do Amazonas e de Mato Grosso. De Brasília, Luana Karen.